Beleza, quando a gente vai pedir um favor, o que a gente faz? A gente geralmente apela para gratidão. Então eu viro para a pessoa e falo, pô cara, faz tal coisa para mim, pô, lembra quando eu fiz isso para você? Lembra quando fiz tal coisa para você? Ou blá blá blá, não é? Ou, ah, me empresta dinheiro, pô, lembra quando eu emprestei para você? Ou qualquer coisa, me dá carona, lembra quando eu dei carona para você? Ou seja, a gente apela para gratidão. Só que olha só, como eu disse agora para vocês, lá em cima nós temos a primeira necessidade que é a gente quer sentir que a gente está no controle da nossa vida, que a gente tem vontade própria. Quando eu apelo para gratidão, quando eu falo que eu fiz tal favor para a pessoa, eu faço essa pessoa lembrar, olha que poderoso isso, eu faço essa pessoa lembrar de um momento em que ela se sentiu dependente de mim, onde ela se sentiu inferior a mim. Então, olha só que louco, eu pedindo favor para a pessoa, eu coloco ela numa posição a qual ela está se sentindo pior do que antes de eu fazer o pedido. Então, eu faço o pedido, se ela for egoísta, ela já está se sentindo mal, e aí eu lembro de quando ela foi dependente de mim, ela se sente pior. Então, ela se sente impotente, ela lembra de pontos da vida dela que ela estava mal, que ela precisou dos outros, que ela se sentiu mal. Então, eu apelando para gratidão, estou empurrando essa pessoa para debaixo da terra e estou fazendo com que ela não queira me emprestar nada. não queira fazer nada para mim. Ou pelo menos ela faça com muito ressentimento e nunca mais queira fazer aquilo por mim. Então, eu apelo para gratidão e faço a pessoa se sentir pior, pior do que antes, né? Então, eu já pedi um favor, se ela é egoísta, ela já não se sentiu bem, e aí eu lembrei que ela foi independente de mim, ela se sentiu pior. Então, pessoal, o que eu devo fazer para mudar esse cenário? Eu apelo para um momento que essa pessoa me ajudou no passado, eu apelo para o senso de identidade dela, para a opinião que ela tem sobre ela mesma. E ainda crio a necessidade de ela manter, de ela defender a reputação que ela tem. Então, imagina só, eu falo assim, me empresta tal, vai, por exemplo, besta, me empresta tanto de grana, tal, 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 ah, puta, não sei, ah, me empresta, lembra quando você me emprestou da última vez, né, sei lá, espero que tenha dado tudo certo, né, mas lembra da última vez que você me emprestou e tudo mais, você é uma pessoa tão prestativa, você foi a pessoa que eu de cara pensei que podia me ajudar, ou seja, você está criando na cabeça dela a sensação de que ela é uma pessoa prestativa, de que ela é uma pessoa que ajuda, e aí se ela negar, é como se ela não fosse nada daquilo, né. É claro que esse exemplo aqui, e essa forma, talvez não seja mais inteligente nesse exemplo aqui, tá, mas é só para ficar fácil a gente entender essa estratégia em si, beleza? Então não construir todo o argumento em si à toa, beleza? Agora, o ponto crucial é, então, ao invés de eu apelar para a gratidão, fazendo com que a pessoa se sinta mal e lembre de um ponto que ela se sentiu dependente dos outros, eu apelo para um momento em qual ela se sentiu, se sente bem, porque a gente gosta de ajudar os outros, porque quando eu ajudo os outros, eu sou, eu estou acima, porque eu ajudo quem está abaixo, de certa forma, né, então eu já me coloco numa posição superior, eu ainda crio uma reputação para que essa pessoa, de fato, sinta que ela precisa defender aquilo, e ainda eu trago aquele rótulo de que ela é prestativa, de que ela, de fato, ajuda, e de que sim, é uma ótima opção ela fazer isso, tá? Então agora, se você aplicar tudo isso que eu falei aqui para você, meu irmão, minha irmã, na moral, pô, mestre da persuasão na veia aí, cara, mestre da persuasão na veia. E aí E aí E aí E aí E aí